Olá, vamos para o terceiro vídeo, o falso profeta. Nós vamos falar agora do terceiro espírito. Esse espírito, ele é exatamente considerado o falso profeta, o protestantismo. Então, durante os anos que eu passei na igreja adventista, eu só ouvia eles detonar os outros sistemas, as outras igrejas, detonando as filhas, uma prostituta que detona as próprias filhas. O catolicismo nem se fala o tamanho do menosprezo que eles têm por ele. O espiritismo também é outro. E essa é uma forma de ocultar algo que as pessoas que estão lá se acham corretamente certo no que eles estão fazendo. Sem um pingo de observância ao seu derredor. Eu digo assim, mas eu não condeno ninguém, porque eu estive lá também, não tinha porquê ficar desconfiado, porque eu não via motivo. Eu não via nenhuma saída, eu não tinha nenhum conhecimento para falar as coisas que estou falando hoje. O que estou falando hoje é porque veio o conhecimento. O Criador, em sua bondade, em sua magnitude, dispensou para mim exatamente um conhecimento que não é para todos. E isso é motivo de muita honra para mim. Mas também é motivo de eu ficar certo de que sofrerei algumas retaliações pelo fato daqueles que não conhecem achar que estou mentindo, que estou inventando. mas é uma mensagem só para 144 mil. Vim sair da boca do falso profeta. Quer dizer, o falso profeta é exatamente um protestantismo que trabalha minuciosamente no ocultismo. Como falei, o protestantismo luterano, ele se dividiu em duas partes. Uma das partes é a maçônica, a maçonaria. Foi essa que ficou com a parte do lastro monetário do ferro que se estendeu lá do período das pernas de ferro se estendeu até o período europeu misturado com os Estados Unidos da América do Norte. O lastro monetário também era o que? Ferro. Ferro, a moeda, toda moeda, todo dinheiro, todas as riquezas desses dois períodos exatamente também ficaram na mesma regência do Império Romano. Esse é o motivo de Apocalipse 13, versículo 2, dizer que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta. Sendo que tudo isso aí trata-se que o Império chegou ao final, né? Então, todo o poderio mundial passou ao quinto poder mundial na gestão do papado e da segunda besta, Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo. Em outras palavras, queremos dizer que o papado dividiu com o protestantismo luterano uma regência que era de Yahu Shohol Mehu Shihai. E assim por diante, eles derrubaram o sistema protestante que vem do hebraico arcaico. E as pessoas não têm a menor noção que esse protestantismo que está aí na atualidade, não é o verdadeiro. Que o verdadeiro foi exatamente, de certa forma, deixado para trás por esses três sistemas que estão aí, espírita, católica e protestante. Mas nós temos a verdade, né? A Emei Tiúr, como é no original hebraico arcaico. E estamos levantando ela agora para a honra de Yahu Shohol Mehu Shihai. Esse é o nome que eles tiraram para colocar as parafernálias que vêm aí do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo luterano. É muito importante a gente observar bem o que estou dizendo aqui. O que estou dizendo é que a nossa Emei Tiúr, a qual eles chamam de verdade, está entupida com esses três espíritos imundos de Apocalipse 16, 13? Suas doutrinas e ensinamento de homens. Esse ensinamento não tem nada a ver. Eles vêm, veja bem as suas origens, eles vêm da Umbanda, que banda, e do Candomblé. São esses três elementos que se dividem entre África, Egito e Grécia. E agora vem o catolicismo do papado com essa mistura de deusas que vêm exatamente desses três sistemas, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Aí vem o protestantismo luterano exatamente com a mesma mistura. Os três se uniram nesse sistema, abafando assim a origem que vem do hebraico palio, hebraico arcaico chamado. E assim, o mundo viaja nesse sistema achando que tudo está correto, porque eles não tiveram mais luz. A descendência que veio depois de Filadélfia, no dia a dia, foi perdendo, perderam a luz 100%. E nos dias atuais, ninguém consegue enxergar, a não ser aqueles que tomam a parte que vem de Ellen White, que é dos livros que ele chama Espírito de Profecia, não tem nada a ver. Eles paganizaram isso aí também, colocando Espírito. Espírito é de demônio, tá? Eles não, o testemunho, o testemunho de Jesus, é o Espírito de Profecia. Toma jeito, rapaz. Não existe essa palavra no hebraico palio. Existe sim o testemunho de Auxa, que é exatamente a nova aliança que ele ensinou aos discípulos para fazer. Essa aliança, que é exatamente o peça, a nova forma de tomar o peça, no meio religioso dos três espíritos, ela é toda bagunçada. E eu posso explicar aqui um pouco dela. O peça verdadeiro é tomado ainda uma vez por ano para a remissão de pecado. Esse peça é aquele que Yalrucho ensinou quando ele foi dar aos discípulos. Cafos disse para ele, quando ele foi lavar os pés dele, ele disse, não, meus pés tu não lava. Ele disse, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino. Quer dizer, faltava ali a humildade. Cafos estava envergonhado. E Auxa disse, é necessário que se faça isso, porque senão tu não entra lá. Então ele disse, não, então pode me lavar todo. Ele disse, todo não, não precisa, tu já fosse lavado. Quer dizer, já tinha sido emergido. E ali, ele lavou os pés dele. Então, na hora de tomar o peça, ele disse, é dessa forma aqui. Pegou o pão, descou mais, este é o meu corpo. quer dizer, agora não se mata mais o cordeiro de um ano. E aí, ele disse, pegou o vinho, e bebais todos. Quer dizer, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quer dizer, ainda estamos tomando peça, errado, porque Iaúrucho encheu uma única taça e mandou que todos eles bebessem. E a gente pega aqui e divide. Não, não pode dividir, porque ele simboliza também o mesmo sangue que foi derramado do cordeiro. E ele era parado numa única taça. Então, isso aí a gente vai praticar no próximo peça. Então, ele disse, bebais, e quando vocês fizerem de novo, façam em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios, se não me engano, 11, 24, é por aí assim. Então, o novo peça agora não se toma mais como era no ritual da nova, da velha aliança. Tomava-se no dia 14. Esse peça tomado por Iaúrucho foi tomado no dia 10, porque no dia 11, metade da semana, ele seria abatido, como diz o profeta Dayanú, 9, 27. Ele fará aliança com muitos em uma semana. e na metade da semana, ele vai cravar o quê? A lei cerimonial no madeiro. Então, encerra-se o sacrifício e a oferta de manjares. Não era mais necessário. Agora, a forma é essa de tomar o peça. E a outra, o outro texto diz, uma só emuná, uma só fé e um só, e uma só imersão. Quer dizer, tu já foi imergido, agora tu não precisa mais imergir. Então, se tu pecou durante o ano, que com certeza peca, quando for no dia 10 de Abib, primeiro mês do ano, tu vai tomar o peça e o peça vai fazer toda a purificação que faria a imersão. Ele falou isso para Nicodemos, tu tem que nascer da água e do rura, o rim. Quer dizer, tu tem que aprender que toda essa cerimônia vai ser tirada. E assim por diante, o protestantismo verdadeiro, ele usa esse rito. Esse rito aqui é o único e verdadeiro deixado por Iaruxo. Faça-o em memória de mim. Quando foi que ele tomou o peça? Na metade da semana. Dia 10. Na metade da semana ele foi cravado no madeiro. Passou três dias no pó. Dia 12, que era sábado de lua, como eles falam, né, no popular. Passou 12, 13 e 14. Era o dia da preparação, mas aquele chevo volial que estava ali, ou seja, o sábado, como eles falam, ele não era um sábado do sétimo dia. Era a lua do dia do quarto crescente. Ele ficou no pó 12, 13 e 14. Lucas 24, 11, mas no primeiro dia da semana alta madrugada, no pó do sol, assim que o sol se pôs e ao ruxo ressurgiu dos mortos. E assim, em seguida, foi a festa. Para que essa festa? Exatamente, a festa da alegria. Ele está vivo, ele vive, vive eternamente. Reina para todos sempre. Ao ruxo, a Romeu, a Jirai. Isso aqui é fato, é verdadeiro, e tem que ser feito em memória de ao ruxo. Então, o que acontece? Eu estou contando aqui meio que rápido, porque o tempo é pouco, mas todos vão entender. Então, veja bem, o sistema protestante luterano, eles tomam o peso de que forma? De três em três meses. Na igreja adventista é assim, três em três meses, seis em seis meses. Não, nos grupos, nos grupos vocês podem dar de três em três meses, mas nas igrejas centrais tomam de seis em seis meses. Que coisa, né? sem nenhum pingo de profecia, sem nenhum pingo de respeito ao Salvador. Por quê? Porque isso aí é tomado dentro de uma idolatria, dentro de um endeusamento. Isso não é declarado ao próprio Salvador e ao ruxo. Tudo está desordenado. Quando se trata de guardar mandamento, a igreja adventista relata que eles guardam o mandamento. Vai lá para tu ver se eles têm orrado e olhar o próximo. Vai. e o raviula ao próximo é os mandamentos da segunda tábua. E o Salvador? Aonde? Eles estão guardando é o sábado. O sábado é saturday, é dia de Saturno. O dia verdadeiro de guarda é o chevo, vou-lhe algo. Mas eles não estão preocupados em procurar onde está o verdadeiro, porque esse de Roma eu não quero. Esse de Roma é furado, porque o profeta diz que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. A lei que ele mudou foi o chevo volial. O tempo foi o círculo de lua, que aqui embaixo ele mudou o círculo de lua. Nós temos calendário também para vocês estudarem. Todos vocês que estão acessando o meu canal, procurem aí os calendários, estudem os vídeos do calendário que vocês vão ver bem explicado também. Então, esse protestantismo falso, ele vai cair agora para 144 mil, porque o verdadeiro profeta está se levantando e a Rússia nos trouxe de volta a verdade. O ministério dele não pode se acabar antes de ele chegar. Ele falou lá em Manial, Mateus 28, 19. Tem um texto aí que eu falei, 28, 9, gente, mas, me perdão, é 28, 19, viu? Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se ele não voltou ainda, é porque esse calendário que nós estamos andando por ele é o Gregoriano, ele adulterou ele. Ele colocou 28 dias de acréscimo nele. Ele não tem 360 dias lunários, ele tem 388 dias e de 4 em 4 anos ele tem 389 dias. Esse acréscimo fez com que o calendário gregoriano se antecipasse 34 anos e uns quebrados por aí assim, tá? Eu estou contando para vocês aqui porque isso é fato, isso é verdade. Então, as pessoas perguntam por que que o dia do nascimento é na metade da semana, segundo o profeta falou. Daniel disse que ele encerraria na metade da semana. Então, assim como ele nasce na metade da semana, ele morre na metade da semana. Tá bom? Então, calculando que a profecia aplica os 4 mil anos dentro do calendário verdadeiro, ele nasceu então, para que ele morresse na metade da semana no dia 11, ele nasceu no dia 11 de Abib de 3.967. Tá? Quando fecha os 4 mil anos ele tem 33 anos dá certinho. Isso é profético. Então, é aí que o cordeiro foi abatido. Daí por diante a contagem começa com mais 2 mil anos. Esses 2 mil anos é para fechar uma semana profética de 6 mil anos. porque o sétimo dia, ou seja, o sétimo milênio é exatamente fora dos 6 dias da semana. No sexto dia é o descanso, nós vamos, aliás, no sexto dia é a preparação. E é como está acontecendo agora. Nós estamos caminhando para os últimos dias do sexto dia anual, milenar. Estamos nos preparando para ver e a ruxa voltar. Então, isso aqui é baseado nas escrituras. Isso aqui não é baseado em contagem romana de Jesus, de coelho de Páscoa. Não, nada a ver. Então, o verdadeiro pensar da nova aliança é tomado exatamente no dia 10 de Abib. Foi mudado porque o próprio cordeiro, o próprio al-ruxa foi sacrificado na metade da semana. Pode conferir em Daniel 9,27. E ele fará uma aliança com muitos em uma semana e na metade da semana encerra seu sacrifício e a oferta de manjares. Então, não tem por que discutir. você quer a nova a verdade que está se levantando a imei-te-úr que está se levantando por que que eu digo hoje bato eu não tenho medo de sentar com qualquer PHD e explicar para ele as profecias como e ao ruxo tem me mostrado. Quer aceitar? Aceite. Se não quiser é problema seu. Não estou aqui para adular não estou aqui para como se diz lisonjear as pessoas adular como os adventistas fazem como eles me ensinam. para uma vez a fazer isso. Irmão, tem que ser cortejo tem que ser assim tem que ser assado para você conquistar as pessoas. Muitas vezes fui humilhado e ficava sendo humilhado até a pessoa resolver parar de me humilhar. É, tinha que trazer para Jesus para ganhar para Jesus era assim mas para ir ao ruxo não é assim não. Para ir ao ruxo eu falo e se você quiser bem, se não quiser é tipo o profeta profeta Eliseu no popular né? quando o capitão da Síria veio e ele disse de lá mesmo diga aí para ir lá no Jordão mergulhar sete vezes. Ah não, mas o capitão queria as honras de capitão que ele era e o capitão ficou chateado com o profeta já não queria mais ir aí o soldado disse não capitão mas vamos lá mergulhou duas, três vezes já não queria mais mergulhar porque não viu nada mudando no corpo mas capitão o profeta disse que é sete vezes ah não mas aquele profeta é muito esquisito o profeta não veio nem me receber eu que vinha eu que vinha cheio de alegria para conversar com ele não o profeta o profeta só fez mandar ele de lá vai lá e disse para ele ir no Jordão e mergulhar sete vezes ah meu amigo ele só mudou de ideia quando ele viu que o profeta falou a verdade na sétima vez ele ficou limpo e hoje eu digo o mesmo você quer salvação leia estude se dedique entregue a tua vida a Yahu Shohol Merruxihai te humilha perante ele porque é isso que eu faço e esse é o ensino que eu tenho para dar a cada um te humilha perante Yahu Shohol Merruxihai porque ele não precisa de ti é tu que precisa dele tu queres salvação esteja apto a ouvir a prestar atenção a analisar a pesquisar para conhecer se realmente o que estamos falando é a emeitur é a verdade do contrário se tu não quiser tu pode ficar comendo essas porqueras que vem do espiritismo do catolicismo e do protestantismo adventista e luterano tem problema não ninguém vai te forçar nada porque o próprio Al Rucho disse não é por força e nem por violência então queridos veja bem é motivo de alegria para nós termos a emeitur e falar da emeitur quer dizer da verdade conhecereis a emeitur e a emeitur vos libertará tá ou seja conhecereis a verdade do popular e a verdade vos libertará então eu digo para vocês vamos estudar porque a coisa é mais do que sério é e aqui e aqui eu vou deixar uma mensagem que se alguém quiser mandar esse áudio vídeo para Luiz Gonçalves e os demais pastores que a igreja adventista está exatamente cortando os direitos deles eu fico satisfeito que você faça isso não estou desafiando ninguém aqui eu estou indo de boa eu quero dizer para seu Luiz Gonçalves e todos os pastores aí que é a igreja adventista ou seja que o meu amigo da cara de sardinha enlatada e está tirando porque por qual motivo por qual motivo que ele não vem e não explica para o povo porque exatamente fica muito feio nós estamos tirando os pastores porque eles estão realmente falando detonando o sistema porque nós fazemos parte do mesmo sistema católico e espírita nós somos entrelaçados a nossa doutrina é entrelaçada mas esses pastores estão querendo falar a verdade sem ter conhecimento coitados mortos de apaixonado pelo sistema adventista mas eles eles acham que que tem que detonando o catolicismo e o espiritismo eles estão fora tá eles estão fora eles não sabem eles não enxergam que o sistema que eles estão querendo defender o adventista ele é o culpado ele está entrelaçado nos deuses dos romanos nos deuses dos espíritas então eles não podem falar ou vocês aceitam ficar quietinho para ganhar balinha é assim que esse presidente aí pensa pensa não age vocês tem que ficar quietinho para ganhar balinha meus filhos vocês não podem falar mal do catolicismo é eles que botam o feijão na nossa panela tá vocês não podem falar mal dos espíritas porque se você falar mal dos espíritas vocês estão falando mal dos deuses deles se vocês falar mal do catolicismo detonar eles vocês estão falando a mesma coisa que nós fazemos eles adoram os mesmos deuses que nós adoramos vá lá no salão de macumba e pergunte lá para o pai de santo quem é que ele adora ele vai dizer é Deus é Jesus é o Cristo vá lá na igreja católica e pergunte qual é o Deus que eles adoram ah não é Deus Jesus Cristo e não até uma crescima ainda a gente adora Maria adora também os deuses que foram canonizados mas o principal é Jesus Cristo é assim que eles vão dizer mas aí você entra lá na igreja adventista especialmente no dia de sábado e pergunta aí lá que estiver pregando como é o nome desse culto que vocês pregam aqui no sábado eles vão dizer é culto divino é pois é divino é a César mas aí quem é que vocês adora aqui nós adora Deus Jesus Cristo e Espírito Santo ah é então não tem diferença dos espíritos nem dos católicos tem exceções é claro aqui vocês não adoram a Aparecida vocês não adoram a Maria vocês detonam isso aí mas mas vocês aceitam o nome dos profetas com o nome de santo né São João é a Bíblia de vocês está cheia disso também né João Pedro esses não são os nomes que vem no original uai e agora os pastores que não tem conhecimento eles são mestrados PHDs todavia os que conhecem não se estrevem a detonar aí vem o Leandro do Quadro já distorcendo que as quatro cidade das quatro colinas né cidade das sete colinas quer dizer não aquilo ali é simbólico é simbólico Leandro do Quadro como Leandro do Quadro aquilo ali aquelas colinas tem até nome Quirino Girino sei lá os nomes dela mas elas tem nome exatamente o Samuel Romos está cem por cento correto no raciocínio dele no outro não está mas nesse está está correto cidade das sete colinas é Roma é lá onde está o trono de Satanás é lá onde Baphomet tá é lá onde Baphomet fala com os homens determina o que ele quer que seja feito eu não tenho medo de ninguém tirar minha credencial não tem credencial dos homens por isso que eu estou falando ah mas qual é o motivo agora do presidente da associação geral dos adventistas ter ter confiscado a credencial desses pastores e de outros que se levantam levanta fala mal aí para tu ver fala mal da igreja católica para tu ver se eu não vou tirar tua credencial esse é o motivo do Leandro do Quadro está todo encolhido e outros demais aí não se levantam porque se se levantar perdem a credencial e outra não podem testemunhar contra aquilo que eles mesmo pregam aquilo que eles mesmo falam contra os deuses que eles mesmo adoram e adotam porque se o espírito aceita Deus Jesus Cristo e Espírito Santo o católico aceita Deus Jesus Cristo e Espírito Santo os adventistas também aceitam Deus Jesus Cristo e Espírito Santo e mais umas coisinhas então como é que pode detonar uma outra agora Luz Gonçalves não consegue enxergar tá por isso eu digo se você quiser mandar esse áudio vídeo para ele pode mandar porque eu não tenho medo de falar não tenho credencial a perder e também sei que não é mais tempo de mártire não vão me martirizar tá eu não sou covardo não me compro e não me vendo eis uma verdade a ser falada e eu estou aqui para falar não me importaria não se tivesse um Luiz Gonçalves com essa coragem que ele tem Samuel Romo e esse outro Neilton sei lá o nome dele tivesse esses homens valentes aqui para defender a verdade a verdade a imei tiul e não a mentira só que o dom da verdade ele tem nome diferente dos nomes de blasfêmia o nome do pai é Yauhulhi o nome do filho Yauhushua Romerushai e o nome que ele bradou lá no madeiro não foi Eli Eli nem Eloi Eloi não ele bradou o nome do pai dele Yauhulhi Yauhulhi Lamassabaktani era a preocupação dele por que me desamparaste eu gostaria muito de é como ia falando eu gostaria muito de ter homens dispostos homens que não se compram e não se vendem como o Luiz Gonçalves o Samuel Romos o outro pastor estão lutando para provar que eles não se compram e não se vendem eu gostaria de ter esses valentes esses guerreiros do lado da gente defendendo a Yauhulhi a verdade tá então fica aí o meu recado para esses guerreiros aí se vocês são guerreiros de primeira como disse Ellen White no primeiro escrito página 221 se não me engano ela diz que muitos dos grandes alguns dos grandes homens alguns dos grandes homens sairão das igrejas veja bem lê lá o texto pastor se você tiver alcance esse documentário leia o texto sairão das igrejas caídas e se unirão remanescente quem está falando aqui é um remanescente tá e junto defenderemos a Yauhulhi a verdade porque guerreiro de verdade tem do lado de cá e aqueles que saírem de lá como diz Apocalipse 18.4 sai dela povo meu tem tem povo de Yauhulhi no meio dessas religiões espíritas católicas e protestantes falso tem sim tem e ele está chamando e o profeta de Patmos Yauhulhi não qual eles chamam de João ele disse que o número deles ele ouviu 144 mil serão selados e ele volta a conferir no capítulo 14 no versículo 1 que viu viu o cordeiro no monte de Sião lá de Sião mas é de Sião e com ele 144 mil tendo escrito em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai e o nome do pai e o nome do filho não dá Deus Jesus não viu se juntar Deus e Jesus não dá o nome é exatamente Yau o pai Shua salvação o filho tá Yau Ruxua Rol quer dizer U Merrushai ungido Yau Ruxua Rol Merrushai então o protestantismo de Yau Ruxua é no nome dele e não no nome dos deuses de Roma não é engraçado não é de não é de sorrir até como é que o espiritismo você sabe que lá é morada dos demônios e eles aceitam Deus Jesus Cristo Espírito Santo tá aí você sabe que o catolicismo são adoradores de imagem canonizadores de almas como eles dizem adoram os santos e etc mas eles aceitam Deus Jesus Cristo Espírito Santo não é engraçado isso aí vem a igreja adventista cheia de onda dizendo que ela tem a verdade é essa guardadora de saturday dia de saturno que ele chama a maior força dela é o saturno saturday eu guardo o sábado sábado é saturday mas também eles adoram Deus Jesus Cristo Espírito Santo escambau de bico mas aí aí o pastor Luiz Gonçalves Samuel Ramos e outros mais querem que eles estejam no topo do mundo com a verdade que eles tem e a igreja católica tem e o espiritismo tem por quê? porque a verdade é o salvador se o salvador é Jesus ele vai estar na igreja católica vai estar no espiritismo vai estar no protestantismo luterano tá ele diz todos que invocam o meu nome o nome dele não é Deus não é Jesus nem é Cristo nem Espírito Santo mas eu quero contar aqui pra vocês como surgiu Cristo antes desse esse áudio tava muito longo mas vai assim mesmo o cristianismo que eles diz que foi criado pelo imperador Domingos Constantino eles fazem a maior confusão tá mas esse cristianismo foi criado está documentado dentro de Apocalipse capítulo 13 versículo 14 o protestantismo luterano ao ver a ferida mortal ele disse assim e seduz os que habitam sobre a terra que terra? Estados Unidos da América do Norte porque foi lá que esse protestantismo fundamentou essa nação seduz os que habitam sobre a terra dizendo façamos uma imagem aquela que filha da espada foi morta mas sobreviveu quer dizer vamos dar um apoio a eles qual era a religião que o papado seguia? exatamente eles eram jesuítas seguidores de Jesus mas agora o protestantismo vai unificar esses três sistemas em adoração a um ser chamado Jesus Cristo eles tiram o jesuíta coloca o Cristo uma imagem a imagem no hebraico arcaico ela significa Cristo a imagem de Cristo a palavra já está dizendo imagem façamos uma imagem então a imagem é o Cristo aquele que está lá no Rio de Janeiro com os braços abertos eu mandei ele mudar de posição para fazer uma pose para eu tirar uma foto mas ele disse para mim que estava concretizado está daquele jeito ali não fala não ouve é horrível eu agora me contradiz vocês viram aí que eu me contradiz então esse Cristo é exatamente uma imagem que vai unificar todo mundo qual é o decreto que o Papa vai lançar por último agora antes do chip vai vir exatamente a única religião porque ele vai derrubar o protestantismo pastoral é pode se preparar porque isso é verdade não é brincadeira não está profetizado e o fato de calar a boca dos pastores tudo bem porque ele se compra e se vende agora eu não eu estou aqui para dizer para vocês o Papa vai lançar o cristianismo em decreto porque essa imagem uniu os três sistemas mas ainda eles têm divergência o que é que o Papa vai fazer bom o espiritismo não está nem aí ele anda colado com o catolicismo mas o protestantismo luterano eles estão aí pulando é por isso que o Luiz Gonçalvo perdeu perdeu a credencial por isso que como eu estava dizendo Luiz Gonçalvo perdeu a credencial e outros pastores aí também vão perder porque vão querer defender e não dá certo então esse Cristo que foi criado ele unificou tá ele unificou os três sistemas espíritos católicos e protestantes mas meus queridos eu ainda não falei do ecumenismo eu vou ter que voltar com outro vídeo para explicar exatamente essa questão da unificação agora o que é exatamente o ecumenismo tá se der tempo eu falo aqui se não der já vamos com 37 minutos eu tenho dois minutos não dá não eu quero dizer para vocês que essa paravernalha porque que agora nós temos um Papa que é jesuíta porque esse Papa é jesuíta porque o secretário dele é jesuíta exatamente essa era a religião católica os jesuítas até 1515 eram chamados de iesuítas mas em 1515 foi criada a letra J pelo francês filósofo chamado Pedro de Lame daí tudo que se escrevia com Y passou a se escrever com J o J é uma letra maldita ele é a creche no Apocalipse 2215 em diante então veja bem foi daí que nasceu o Jesus então os jesuítas passaram a ser jesuítas mas eles não unificavam os três espíritos agora o protestantismo luterano vem e diz façamos uma imagem aquela que ferida a espada foi morta mas sobreviveu quem foi ferido a espada foi o Pio VI é um Papa e agora pelo apoio que eles têm também o protestantismo luterano vem e cria um sistema que une os três sistemas espírito católico e protestante todos os três são cristãos porque são adoradores de imagem os adventistas querem tirar uma de boa e tirar da reta ora se vocês adoram o Cristo vocês adoram a imagem mas o mandamento deixa bem claro não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no chualmael nem nas águas embaixo na erétis terra e nem nas nem na terra não faça para ti não adore não preste culto e o que é que eles fazem eles adoram exatamente a semelhança ao Jesus é Jesus é uma semelhança é nego é não mas ele não é imagem é semelhança o Criador falou não faças para ti não adore não preste culto e como é que você vai querer detonar o catolicismo se eles fazem a mesma coisa como é que você vai querer detonar o espiritismo se eles vivem na mesma prática de adorar Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo ah está de brincadeira aí eu é claro que o Papa disse olha eu estou pagando o pão de cada dia de vocês eu estou levando a alimentação para a mesa de vocês vocês comem da mesma baboseira que eu como como é que agora vocês vêm me condenar vocês estão errados e está mesmo vamos ficar até o próximo até o próximo vídeo áudio vídeo que eu vou falar ainda exatamente do ecumenismo até a próxima